Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Brasil teve um dos seus piores dias desde o início da pandemia. O país contabilizou 1.699 mortes e mais de 75 mil infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Este é o segundo dia com mais mortes devido à Covid-19 no Brasil, após o recorde de 1.910 óbitos batido na quarta-feira, segundo o último Boletim Epidemiológico. Além disso, é o segundo dia em que o país diagnosticou mais infecções. O Brasil totaliza atualmente 260.970 vítimas mortais e mais de 10 milhões de infecções desde que a Covid-19 chegou ao país há pouco mais de um ano. Assim, a taxa de incidência da doença em território brasileiro aumentou para 124 mortes e 5.136 casos por 10 mil habitantes. Em relação às recuperações, o Brasil já superou 9,6 milhões, enquanto que cerca de 895 mil infetados permanecem sob acompanhamento médico. A Covid-19 provocou já mais de 2,5 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 115,1 milhões de casos de infecção. Segundo o levantamento da agência de classificação de risco Austin Redding, o Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo e caiu para a 12ª posição. O estudo considera o produto interno bruto, ou CESA, as riquezas geradas nos países anualmente em valores 40 em dólares. De acordo com o ranking do risco Austin Redding, o Brasil foi superado no ano passado pelo Canadá, Correia do Sul e Rússia. Recorde-se que em 2019, o maior país da América Latina ocupava o nono lugar do ranking da Austin Redding. Já quanto ao ranking definitivo das maiores economias do mundo, será divulgado em abril próximo pelo Fundo Monetário Internacional. De acordo com os dados divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estadísticas, o PIB do país em 2020 registrou uma queda de 4,1% face ao ano anterior. Assim, o resultado interrompeu o crescimento registrado entre 2017 e 2019, quando o PIB cresceu ao todo 4,6%. Segundo o IBGE, o PIB do Brasil totalizou 1,7 bilhões de euros em 2020. Num relatório divulgado recentemente, o governo afirmou que as medidas que adotou para proteger a economia impediram que o país atingisse previsões de queda da economia acima de 9%. A queda de 4,1% do PIB brasileiro foi inferior à estimativa projetada pelo governo e os economistas, menos 4,5% e bem menor do que a previsão do FMI, que apontou uma queda de 9% do PIB no ano passado. O governo brasileiro confirmou igualmente a sua posição de que a economia do país crescerá 3,2% em 2021. Apesar disso, alertou que isso está condicionado à aprovação de mudanças estruturais, como a reforma administrativa e de medidas que garantam a redução do déficit público. Em Portugal, o movimento A Pão e Água juntou no Porto várias centenas de empresários em protesto. O grupo defende que o plano de desconfinamento já devia ter sido apresentado para dar tranquilidade a setores que estão a passar por dificuldades. Algumas centenas de pessoas ligadas ao movimento A Pão e Água protestaram hoje frente à Câmara do Porto para pedir ao governo a abertura imediata do pequeno comércio de rua. Desta feita, os empresários da restauração foram acompanhados de trabalhadores e proprietários de outros negócios afetados pela pandemia da Covid-19. É uma situação muito, muito difícil. Nós, principalmente no setor de restauração e bares, mais uma semana e fazemos um ano que estamos encerrados. Os bares e as discotecas estão encerrados há um ano. As medidas só chegaram quase oito meses depois. Não são de todos suficientes. Os lay-offs neste momento também não são suficientes. As empresas têm encargos com os seus funcionários. A apresentagem de encerramentos neste momento não é assim muito grande, mas, digamos, e passa a expressão, o setor está preso por arames. As principais dificuldades são pagar os impostos que temos que pagar, o IVA e a Segurança Social, e os ordenados que temos que pagar, mais as despesas que temos, água, luz, rodafone, ou a parte dos nossos funcionários. As medidas anunciadas pelo governo não chegam a 65% dos empresários da restauração. Estamos a falar de microempresas, de pequenos agregados familiares, que estão a precisar de ajuda, e isso não conta. Também o líder do CDS-PP voltou a deslocar-se a uma manifestação de empresários para exigir ao governo que apresente um plano de desconfinamento. É fundamental que o governo ponha os olhos nestas pessoas que estão desesperadas e apresente um plano de desconfinamento controlado para o futuro. Estamos há dois meses confinados e o governo não deu previsibilidade a estas pessoas, não lhes deu uma palavra quanto ao seu futuro, não definiu objetivos e eles precisam realmente se organizar logisticamente para retomarem a sua atividade. O movimento a pão e água já tinha escolhido a Câmara Municipal do Porto para se concentrar e reivindicar medidas num protesto que juntou cerca de mil empresários a 13 de novembro. Desta feita, não houve quaisquer momentos de tensão entre manifestantes e forças de segurança. Em Angola, a dispersão em bolsa de 30% do capital da Sonangol pode render às cofres do Estado entre 5 e 7 mil milhões de euros. Com base no PROPEV, foi decisão do governo angolano abrir o capital social da Sonangol até 30% e para a posterior dispersão das ações em bolsa. Nesta base, a Sonangol já iniciou os trabalhos, foi contratada a empresa Ernest & Young, cuja reunião de kick-off de início dos trabalhos foi feita a 18 de fevereiro e nós internamente também, fruto mesmo deste processo, temos estado a fazer algumas análises, algumas estimativas da valorização da própria Sonangol. Nas estimativas que nós fizemos, baseadas no fluxo de desconto de caixa, desconto de cash flow, nós avaliamos a Sonangol com uma banda no intervalo entre 21,8 mil milhões de dólares e 27 mil milhões de dólares. Portanto, a calcular os 30% na base inferior da banda seria o equivalente a cerca de 6,4 mil milhões de dólares. Em Portugal, a pandemia da Covid-19 levou a que cidadãos e entidades públicas recorressem ao digital. Esta situação permite acelerar a transição digital da sociedade e da economia. Contudo, a internet de qualidade ainda é uma miragem para várias aldeias. Cai a imagem da chamada e fico às vezes sem ouvir os professores e sem os ver. Isto torna-se muito complicado todos os dias para conseguirmos gerir bem esta angústia que temos. De vez em quando aparecia a ligação instável e do coração apertava. Estamos 5 dias, 7 dias, 10, sem sinal de internet ou de toda a televisão. Eu sei que as famílias fazem todos os esforços possíveis para tornar isto mais leve, porque isto é pesado. Quase sempre no vermelho, o acesso à internet sem falhas ou quebras é um golpe de sorte para muitas famílias do país, mesmo em plena era do digital. Trabalhar ou estudar a partir de casa é mais do que uma dor de cabeça. É o dia-a-dia em sobressalto. É como viver sem rede. Queremos dar aqui o melhor aos nossos filhos e queremos dar-lhes as melhores condições para assistirem às aulas e realmente isso não é possível a 100%. Acabamos por nos ver limitados. Congela-me o ecrã. Quando eu estou a dar aulas, tenho que dizer aos alunos, a professora sair da sala, vocês esperam um bocadinho que a professora já vem, a professora já volta. Porque eles também são muito pequenos, têm 6 anos e ainda estão a aprender a ler e a escrever, o que não é fácil. A internet, as falhas de redes, causam desigualdades e o processo de ensino e aprendizagem não é igual. Os meus filhos, se quiserem submeterem um trabalho, às vezes têm um prazo e entram em stress porque se não submeterem naquele prazo, pode ser penalizado com isso. Não é propriamente justo, não seria justo se a minha neta fosse abaixo, chumbava, estava ansioso e depois quando entrego o trabalho e 15 minutos depois a neta realmente falha, o meu coração quase que explodiu. Foi uma situação um bocado desgastante psicologicamente. A angústia durante a noite, saber se as coisas vão correr bem ou não, já não nos deixa descansar devidamente. Tem-se avolumadas as queixas, que são recorrentes, são diárias à Câmara Municipal e que este tem reportado. Ainda ontem recebemos uma resposta da ANACOM que basicamente escuda na questão de que isto não integra o serviço, o dito serviço universal e por isso não há aqui uma obrigação de cobertura de todo o território. Isto não é um luxo, não é? Acedermos ao digital a vários níveis, a inclusão digital não é um luxo de um país. Nesta fase da pandemia de grande transformação da nossa sociedade, para pessoas que residem nos meios urbanos, este é um fator essencial. Portanto, se tiverem possibilidade de utilizar os meios digitais para quem trabalha à distância, é um fator importante para que a população se possa vir a fixar nestes territórios que estão mais desertificados. Um país smart, não é? Que se gosta muito nas tecnologias de usar esta designação, não pode ser só uma smart city, não é? Tem que ser um país na sua diversidade e totalidade que também é inteligente. E é inteligente porque é capaz de incluir nas suas políticas preocupações com a população, na sua diversidade e com as desigualdades que nós sabemos que existem. Na escola é mais fácil de aprender, pois temos sempre a certeza cobrirmos o professor e cobrirmos. Um país a duas velocidades e que despertou agora o sentido de urgência para o digital. Esta pandemia criou uma realidade completamente diferente e, inclusive, na nossa administração pública obrigou um impulso gigantesco da utilização do digital e da consciência nacional de que estávamos em muitas áreas muito atrás e que o nosso passo de mudança ainda está valendo. Abaixo da média europeia nas competências digitais, uso da internet ou desenvolvimento tecnológico, Portugal prepara-se agora para investir um quinto do plano de recuperação e resiliência na chamada transição digital. A identificação está feita, os programas estão aqui, os projetos estão aí, agora precisamos de pôr isto em marcha. Pode haver, deve haver intervenção do Estado. Falar de transição digital e de utilização de equipamentos sem ter uma rede de internet a funcionar, como é evidente, não resolve a situação. E ter muita consciência dos perigos e dos riscos que podem surgir se não dermos a devida atenção a toda a sociedade e à inclusão digital de toda a sociedade. Mas aqui já identifica as teclas? Não, 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 não. Não ouvem aqui no Genaro. Portanto, como as pessoas não cresceram utilizando estas tecnologias, é muito importante que haja a formação do combate à literacia. Eu releio-me, depois pergunto à minha filha ou isso, ela não quer perder tempo, não me explica, eu fico chateada logo. As pessoas mais velhas e o seu contacto com as tecnologias é fundamental, tem muitas vantagens para si próprio, porque quem está isolado, quem vive só, muitas vezes tem necessidade desse contacto com o exterior. Isso é possível ser feito através destas tecnologias, tal como nós agora aqui estamos a conversar. E como é que está a ser essa aventura? Espetacular. Nunca tínhamos sido nisto. Um admirável mundo novo num caso sério de infinitos benefícios do digital. Exemplo disso é a cidade do Fundão, que se reinventou ao apostar na inovação e tecnologia. Até é caso para dizer que é a cereja no topo das oportunidades para quem quer mudar de vida. Eu fui para Moçambique trabalhar como engenheira civil. Eu também sempre gostei muito de programação e então na altura ouvi falar sobre este curso, mas que era lecionada no Fundão. E eu, meu Deus, agora vou para o Fundão. Ok, vou três meses. Pronto, já são quatro anos que estou aqui, apaixonei pela terra e pronto, fiquei cá. Chegámos à conclusão que havia uma oportunidade muito grande de nos posicionarmos na atração de empresas tecnológicas. Antes, eu era designer gráfico e estava à busca de trabalho e já tinha interesse em participar de bootcamps e aí me inscrevi, consegui uma oportunidade para estudar e vim parar para o Fundão. Ao longo destes últimos cinco anos, cerca de 300 jovens já reconverteram os seus percursos formativos, já reconverteram muitos o seu percurso de vida, muitos ficaram a trabalhar no nosso ecossistema. Eu recebi uma proposta no meu último dia de aula, ou seja, no final mesmo, bootcamp, acreditei, parece história de filme mesmo. A Câmara também que puxou empresas para cá e a empresa holandesa, no caso, foi o meu patrão que era uma pessoa cá e que nesta altura já somos 50. Muito importante, efetivamente, que comece desde já a serem tomadas estas medidas transversais de apoio e de incentivo e de literacia nesta área. Como engenheira civil, lá está, eu tinha que ir para qualquer lado onde me mandassem. E, pá, o ordenado não era aquela coisa maravilhosa que se pensa que um engenheiro vem a ganhar. As mulheres, estatisticamente, estão em desvantagem face aos homens, estando menos nesta área. Têm menos possibilidade de encontrar empregos bem pagos, para não dizer muito bem pagos. Enfim, terão uma perspectiva, uma previsão salarial menor. Neste momento, eu sou o manager do Matim, temos projetos, desenvolvemos um software em concreto e é o típico trabalho de programador de software. Agarrar a tecnologia para trilhar caminho é, nos dias que correm, o gancho do sucesso e, sobretudo, da eficiência. Até porque os ganhos desta aposta não deixam margem para erro. começámos a desenhar tudo em 3D e a integrar todo o processo de fabrico a partir da questão do desenho 3D. Aí tivemos a vantagem de poder ter também os programas das máquinas integrados, automaticamente. Depois, temos o ganho da questão da logística, conseguimos saber a certeza do peso que podemos carregar e conseguimos organizar melhor a arrumação das pedras dentro das próprias caixas, como depois dentro dos próprios caminhões ou contentores. com esta tecnologia toda integrada é uma mais-valia para vender porque o cliente ganha confiança. Conseguimos chegar ao mercado médio ou mercado médio-alto. Sem isto não conseguimos lá chegar. O primeiro-ministro de Portugal salientou a cooperação estratégica entre o governo e o presidente da República. António Costa considerou que Marcelo Rebelo de Sousa será o garante da continuidade e da reforma da floresta após o fim da atual legislatura em 2023. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Sua Excelência e ao Sr. Presidente da República, a honra que nos deu de ter presidido este Conselho de Ministros que é o último que se realiza no atual mandato do Sr. Presidente da República. Tal como fizemos há cinco anos com o professor Cavaco Silva, quisemos agora também fazer com o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Há cinco anos escolhemos um Conselho Ministro temático sobre uma temática que tinha marcado o mandato presencial do professor Cavaco Silva, o desígnio do mar. Hoje escolhemos um tema, o tema da floresta, que marcou profundamente, até por razões profundamente trágicas, o mandato do Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e uma temática relativamente à qual demonstrou sempre uma enorme preocupação. Quisemos, neste convite, que não foi de meira cortesia, sinalizar a excelente cooperação institucional que pudemos viver ao longo destes últimos cinco anos e também a solidariedade estratégica que temos relativamente à necessidade de intervir sobre a floresta. E aquilo que mais marcou o que temos vindo a fazer desde 2017 para cá foi ter deslocalizado o tema da floresta do flagelo do fogo para aquilo que é as verdadeiras causas profundas que o fogo é o sinal mais visível. Que tem a ver com o desordenamento do território e da paisagem, que tem a ver com o abandono do interior e que tem a ver com a perda do valor económico da floresta. E portanto se queremos efetivamente ter uma floresta resiliente, uma floresta que contribua para enriquecer o país, para criar melhores condições de vida no interior do país, que ajude as populações a poderem viver melhor, nós temos que agir sobretudo naquilo que são os elementos estruturais. Tenho a certeza que o Sr. Presidente da República no novo mandato que inicia na próxima terça-feira é o garante de, para lá desta legislatura, assegurar a continuidade daquilo que é uma aposta estratégica do país e que não pode ser simplesmente uma aposta deste Governo cujas funções cessarão em 2023. Este é um percurso que tem que prosseguir para além do mandato deste Governo e nada melhor do que deixar nas mãos do Sr. Presidente da República a garantia da continuidade deste combate que também, aliás, convém dizer, perdurará para além do mandato de cinco anos que iniciará na próxima semana. Mas como o símbolo desta perenidade deste combate, da preservarança que temos que ter, queria deixar aqui ao Sr. Presidente da República uma depositar nas mãos do Sr. Presidente da República em forma de bonsai um exemplo de macoercos nacional já centenária e que é exemplo daquilo que nós temos que ter. É uma floresta que dure para além das nossas próprias existências que é nas funções políticas que exercemos que é na nossa na própria vida. Não querendo tornar um pessimista mas receio que sim. Sr. Presidente, nas suas mãos a floresta portuguesa. O primeiro ministro de Portugal alertou que o maior risco que o país corre é desmobilizar na determinação de operar uma transformação de fundo na floresta. Aquilo que mais importante hoje aqui foi aprovado são os instrumentos que têm a ver com o ordenamento do território o ordenamento da paisagem as intervenções que têm a ver com uma gestão integrada do espaço rural e também com o desenvolvimento das valências da proteção civil preventiva da qualificação de todos aqueles que são chamados a intervir nos combates aos incêndios florestais e também no reforço dos meios de combate designadamente dos meios aéreos confiados à força aérea. Obviamente nós sabemos bem que estes são processos longos e que o maior risco que o país pode correr é cada vez que temos sucesso na diminuição do número de incêndios ou da dramaticidade dos seus efeitos ir desmobilizando na determinação que temos que ter para fazer a transformação de fundo. Nós houve uma grande reforma que o país fez em 2006 na proteção civil com isso tivemos grandes resultados ao longo de uma década mas em 2017 pagamos com um preço brutal em vidas humanas toda a reforma da floresta que ficou por fazer. Nós desde 2017 até agora diminuímos para metade o número de incêndios diminuímos para metade a área ardida mas este sucesso relativamente às áreas ardidas o sucesso que temos tido na diminuição do número de incêndios não nos pode fazer esquecer daquilo que é essencial é que o mais importante que tem a ver com a reconstrução da paisagem que tem a ver com a reforma profunda da floresta esse é um combate permanente e que tem que continuar a ser permanente ao longo das próximas décadas. Estamos aliás aqui num espaço que o pode ilustrar bem estamos aqui numa das mais densas áreas florestais do país e a mais densa área florestal da cidade de Lisboa mas estamos num espaço onde nos anos 30 do século passado não havia uma única árvore e foi a intervenção humana sob a liderança então do engenheiro Eduardo Pacheco que criou esta mata de Monsanto e isso significa que nós podemos mesmo intervir na transformação da paisagem no que era um cabeça pedregoso hoje temos esta mata frondosa felizmente devidamente desenhada com a combinação das diferentes espécies arbóreas de forma a que ela seja uma mata resiliente seja um pulmão verde desta cidade e não uma ameaça à segurança da cidade e há algo que convém nunca esquecermos é que o tempo corre contra nós porque as alterações climáticas vão sistematicamente estar a agravar o risco de incêndio que existe no nosso país e nós por isso temos que andar mais rápido na transformação da floresta do que andam as alterações climáticas e termino com um dado muito dramático que nunca podemos esquecer se a humanidade cumprir conseguir cumprir a meta a que se propôs no acordo de Paris de só aumentarmos num grau a temperatura média da terra isso significa ainda assim que aumentará seis vezes o risco de incêndio florestal em Portugal porque por cada grau que aumente a temperatura na terra e aumenta seis vezes o risco de incêndio florestal em Portugal o presidente da república de Portugal defendeu uma maior solidariedade estratégica em matéria de prevenção dos fogos florestais que envolva governo e oposição e todos os portugueses agradeço ao senhor primeiro-ministro o convite para esta presidência do conselho ministro imediatamente antes do termo do mandato ainda em curso é uma tradição iniciada com o senhor presidente Aníbal Cavaco Silva pelo senhor primeiro-ministro é uma boa tradição por uma questão de cortesia e por uma questão de solidariedade institucional no caso do grande tema tratado hoje mas também dos outros pontos tratados como pontos prévios uma solidariedade que é institucional mas também é estratégica porque em matéria de pandemia como em matéria de presidência portuguesa do conselho da União Europeia como em matéria que era o grande tema deste conselho da estratégia no domínio não só dos focos florestais mas do ordenamento do território do ordenamento florestal é fundamental para o país que haja uma solidariedade estratégica em matéria florestal todos nos recordamos daquilo que foi a tragédia de 2017 nos recordamos de que antes de 2017 e ao longo de sucessivos tempos históricos ainda não havia democracia depois em democracia o flagelo dos incêndios florestais foi um flagelo que periodicamente fustigou milhares de portugueses e todos nos recordamos da importância dada logo a seguir ao que se passou em 2017 a trabalhar o contexto isto é não apenas combater os incêndios mas prevenir os incêndios e prevenir os incêndios significava trabalhar no ordenamento do território conhecer melhor o território ter o cadastro do território intervir sobre o território e depois naturalmente haver uma visão conjunta que não era apenas a da proteção civil ou apenas a da administração interna ou apenas a do combate aos fogos era uma estratégia que envolvia todos todos os ministérios a administração central o poder local as populações todo o país passaram uns anos e hoje neste conselho de ministros foram aprovados vários diplomas mas sobretudo foi debatida e foi apreciada aquilo que é uma estratégia nacional que visa prevenir muito mais do que combater os fogos florestais e intervir naquilo que é decisivo para que haja ou não fogos florestais e por isso houve diplomas sobre a matéria do ordenamento do território da gestão integrada dos incêndios florestais e também diplomas sobre a matéria específica da proteção civil o dia de hoje é um dia por mero acaso em que os portugueses percebem bem como é importante estar em curso esta estratégia que é uma estratégia de longo prazo que arrancou em 2017 2018 que visa 2030 mas continua para além de 2030 e porquê porque no dia de hoje nós invocamos 20 anos sobre a tragédia dentro dos rios e não há nada como prevenir para não ter de remediar o presidente guiniense Umaro Embalou afirmou que a Guiné-Bissau não voltará a ser afetada por golpes de Estado e lamentou que há especialistas em desinformação vamos em seguida acompanhar a entrevista com o chefe de Estado do país as pessoas daqui costumam avaliar a reação mas nós não podemos julgar a reação temos que julgar a provocação é aquela diferença que eu sempre disse a diferença entre esperto e inteligente eu vim de um setor onde a inteligência é muito importante que é na esfera das forças armadas e para mim a provocação igual a reação qualquer provocação haverá reação adequada para mim isso é muito importante que as pessoas saibam mas eu não sou homem violento isso eu sou homem muito afável não sou homem arrogante por exemplo sou homem muito simples mas sou homem que gosta de disciplina rigor e disciplina aqui é um país diz o que diz infelizmente é um país de rumores eu disse quando as pessoas querem fazer golpe de estado porque os golpes normalmente são sangrentos várias vezes eu ando no carro às vezes sozinho com vidros abertos se alguém quer que nos ferem ir na rua não é é por isso que eu disse ouvi rumores mas Guiné-Bissau nunca mais será um país que estará perturbado eu posso garantir e o Zé Marovás foi o primeiro presidente da república que fez a passação o humor se socorrer em valor fará o mesmo quem economiu o primeiro-ministro eu economiei o primeiro-ministro depois o primeiro-ministro agora não tem que ter boas relações ou más não isso não pode existir temos relações excelentes cordiais base de respeito e irmandade mas a constituição da Guiné-Bissau é simpresencialista e em França é simpresencialista o presidente é muito interventivo sim eu faço de acordo eu tenho um guião que é a Constituição da República eu já fui primeiro-ministro eu conheço as competências do primeiro-ministro não quero exorpar porque já sou presidente da república e comandante supremo das forças armadas eu não estou a ver eu sou o único cidadão único único cidadão da Guiné-Bissau e que não tem pretensão para ser presidente da Assembleia nem o primeiro-ministro único cidadão da república da Guiné-Bissau que não pode ter essa pretensão A CHGTP de Portugal alertou para a persistência da desigualdade e para o agravamento da dificuldade das mulheres conciliarem o trabalho com a vida familiar o sindicato irá promover quase mil iniciativas esta semana para denunciar situações concretas Os números que temos recolhido dos dados da situação nacional demonstram de facto que Portugal é o quarto país da União Europeia que mais horas de trabalho tem a tempo completo e também entre outras particularidades verificamos que nos últimos anos e recentemente o trabalho por turnos à noite laboração contínua e aos fins de semana tem vindo a aumentar e que muitas mulheres trabalham nestes regimes de horários ou seja já perderam de vista o trabalho de segunda à sexta-feira muitas vezes este tipo de laboração contínua que muitas vezes não se justifica que não é fundamentada mas de facto afeta muitas mulheres e afeta naturalmente a conciliação com a sua vida pessoal e familiar este é um estudo que temos hoje aí e que vamos ter então na rua na próxima semana com exemplos concretos são estas mesmas mulheres que trabalham ou que estão desempregadas que são as testemunhas diretas da realidade que os estudos demonstraram diversas empresas que aproveitaram esta fase da pandemia de maiores receios da saúde pessoal e familiar foi também uma fase em que houve tentativas de desregulamentação de horários de trabalho algumas concretizadas outras não pela própria resistência dos trabalhadores e pela luta houve também e continua a haver um grande bloqueio à negociação de aumentos salariais mesmo tendo em conta os efeitos na economia sabemos que nem todos os setores económicos tiveram prejuízos com a pandemia pelo contrário alguns até aumentaram os seus lucros portanto sim o aproveitamento patronal que foi feito da pandemia provocou e vamos ver até a dimensão desses riscos acrescidos maiores fragilidades no emprego das mulheres mais desigualdades maiores discriminações e mais pobreza e exclusão social com o desemprego que se porventura avizinha nos próximos tempos é por isso que a luta das mulheres está na ordem do dia existe uma rede social onde as mensagens são escritas à mão e as palavras viajam pelo mundo com outra velocidade a ideia nasceu em Portugal há 15 anos e graças a este projeto já foram enviados mais de 60 milhões de postais em todo o mundo a postal tem um código que identifica o postal a pessoa escreve no postal então envia para o destinatário e quando chega a pessoa pega neste código vai ao site e diz eu recebi o postal com este código pronto é assim isto em 15 anos foram enviados 60 milhões de postais mais ou menos é mais ou menos meio milhão de postais por mês neste momento posso acrescentar em 2017 países e territórios alguns não são países são territórios semi-independentes os países maiores em que há muitos mais postais a serem enviados são a Alemanha a Rússia e os Estados Unidos também são países grandes não é? então é normal países com menos afinidade para postais talvez países de África mas depois à medida que as pessoas foram ficando mais em casa começaram a procurar hobbies que pudessem fazer de casa não é? foram as informações dadas nesta edição até a próxima Música